Oi, eu sou o Flynn Rider. Finalmente, eu virei um cara do bem. Tudo bem, amiguinho? Olha o meu castelo. Olha que castelo bonito. Tudo bem, gente? Cadê a minha princesa Rapunzel? Rapunzel? Ah, você tá aqui, Rapunzel. Tudo bem? Que saudade. Eu posso entrar no castelo? Posso? Deixa eu entrar. Eu posso entrar? Deixa eu entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Pula aí, não. Não? Ai, quem é você? Ai, um monstro. Você quem é? Ai, ela tá saindo ali. Eu vou saber quem é essa menina. Quem é essa menina? Eu não tô mais. Ai, você pegou o Flynn Rider. Você pegou o Flynn Rider. Cadê o Flynn Rider? Ele vai andar aqui. Vai entrar no castelo? Sim. Olha, Rapunzel. Ele vai ficar todo com ela. Ah, é? Ha, ha. Spider-Man. Ai, é Barbie Super Pink. E o papai RG. Tamo de férias. Quem é você? Eu quero entrar nesse castelo. Eu sou o Homem-Aranha. E eu sou a Barbie Super Pink. Não vou deixar você me pegar, não. Ih, vou pegar essa menina. Eu vou pegar essa menina. Ai, aqui que você entra. Ai, não. Você pegou o Homem-Aranha. Você vai entrar aí. Olha, ela tá entrando. Ei, você entrou aqui nesse castelo? Ah, como é que você entrou nesse castelo? Ah, você tá pegando todo mundo e tá colocando ali. Eles estão presos, monstro. Claro que não está. Você é um monstro? Você é uma giganta. Ah, ela vai sair. Ai, não vou correr. Ela vai me pegar. Ela vai me pegar. Ai, não, não me pega. Ai, pegou a Barbie Super Pink. É o Nova de P.K. Você vai entrar aí. Ele entrou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar aí também. Aqui é a borda dos pais. Não, eu vou entrar por aqui. Não é por aqui. Eu vou entrar por aqui. É por ali. Por aqui. Não dá. Eu vou entrar por aqui. Não. Eu vou entrar por aqui. Não, por aqui não. Ai, não dá, papai RG. Ai, tá me colocando por fora. Eu vou entrar nesse castelo. Por aqui não. Por onde? Por ali. Me diz por onde. Ai, 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 ai. Por aqui. Eu vou salvar eles. Por aqui. Ah, é aí? Sim. Eu vou entrar por aqui. É. Eu vou me transformar no anão. Eu vou entrar. Eu posso entrar? Pode. Eu sou um monstro. Pode entrar. Mas eu sou um monstro, eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou entrar Ei, você tá fugindo? Você tá fugindo? Não, eu vou buscar uma comida Barbie Super Pink Uma heróia, olha a Rapunzel O Flamander Ela fugiu Ela fugiu Ela fugiu Ai, ai, papai RG O que você tá fazendo Nesse castelo Papai RG, o que você tá fazendo nesse castelo Ai, baby, eu tô brincando Olha o Flamander Tudo bem, amiguinhos Papai RG, você entrou no castelo Entrei Olha a Rapunzel Olha a Rapunzel É isso aí, gente Estou aqui no castelo com os bonecos E a minha filha fugiu Eu vou atrás dela Você voltou Você deixou o papai sozinho aqui Vem aqui Eu vou lá E aí E aí